Olá e a paz do Senhor! Hoje eu quero compartilhar com você este saboroso bolo que eu fiz. Muito bom, tá? Eu coloquei no liquidificador 100 ml de óleo e vou colocar dois ovos, dois ovos inteiros, tá? E vou acrescentar também uma colher daquelas pequenas de sal, uma colher cheia. E vou bater, vou misturar. Agora eu vou acrescentar 300 ml de leite. Para esta receita que eu estou fazendo, já é o bastante. Eu quero fazer uma massa mais rala. Não vou colocar quantidade do trigo, porque eu vou fazer uma massa rala. Porque depois eu vou acrescentar o amendoim já moído, tá? Agora eu vou te mostrar como eu quero esta massa. Eu fiz ela mais rala, tá vendo? Assim, para mim ficou ótimo. Pois agora, eu vou acrescentar 500 gramas de amendoim moído. Ele já vem moído e torrado, tá? Eu vou acrescentar aos poucos. Se você está gostando da receita, já deixa o seu joinha, tá bom? Você já fez bolo de amendoim? Então, este também é o meu primeiro bolo. Já coloquei o amendoim todo, as 500 gramas. E agora, eu vou acrescentar canela. Eu gosto muito de canela, sabe? É uma delícia, dá um sabor especial, não é verdade? E também, eu vou colocar açúcar. Não vou falar o tanto da açúcar. Eu gosto com menos doce, né? Você coloque aí a quantidade que você achar necessário. Estamos perto das festas natalinas, festa de virada de ano, né? E este bolo não podia faltar as uvas passas, né? Então, vou colocar para dar uma colorida no nosso bolo, né? Mas o bolo só de amendoim já fica uma delícia. Agora, eu vou colocar a massa na minha forma. A forma já está esfarinhada com fubá. Esfarinhei com fubá. Olha para você ver o caimento da massa. Isso foi depois que eu coloquei as 500 gramas de amendoim moído e torrado. Olha como engrossou, tá vendo? Agora, eu vou levar ao fogo e vou assar por 15 minutos em fogo alto e 20 minutos em fogo baixo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo teu joinha e pela tua presença. Tchau e fique com Deus!